Eita, Tami, Tami, quebrou o cunhão, voltou o cú, balançou o rabinho seco, vai amiga, filme o momento é agora, vou no chão, peguei bactérias, não importa, quero o like, virei e vou malhar, ah, lembrei que vou malhar só a noite, acabou, fiquei com vergonha, o lado de você ainda tá me vendo, valeu, calma, calma, tô tímida, calma amiga, você pode mais, vou botar a bolinha aqui, você vai quicar na bolinha, ok, presta atenção, no meu tempo, segura, eita, travou com a Samsung, voltei, peguei a bola, tô sem graça assim, o cara tá pescando ali, certo, pegou alguma coisa, vamos pra cá, muda o ângulo, vamos lá, tô pronto, 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 presta atenção, joguei pulo pra cima, balancei a cabeça, sobre a serra de imbo, feio, voltei, virei, quebrei, olha, nem olhou pra mim, voltei de novo, reboli, rebolada maluca, olha só, tubarão, te amo, te amo, te amo, isso, ligada numa, meio esquerda, meia bomba, virei pro outro, vou mostrar a canela seca, opa, mostrei a coxinha, isso, treme a dedica maluca, Tami, Tami, e amiga super empolgada, isso que é amigo aí, isso, quase cai, não tem problema, tá passando as mulheres, continua, não olha pro lado, vai se desconcentrar, tá, bumbum no chão, atirei, voltei, tô com você, vai, calma, e essa bola no chão, vou fazer o que? Pega, vai ser meu grande final, Tami, fui, cliquei, fui no chão novamente, bacterianos, acabou, agora fica aí sozinho, obrigado, viu, depois eu mando a camisa pra ele, vamos olhar pra ver se ficou bom, ai amigo, não, eu acho que eu preciso dar mais de mim, amigo, tá maravilhoso, não, 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 olha por esse ângulo, você arrasou, não, vou ter com a camisa, será que se eu mostrar o tanquinho, vai ter mais like? Eu acho que eu posso fazer melhor, gente, que é isso, e vou, devirou o que aqui, a porta de casa, hein, olha, 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 gente, que diabo tá morando aqui, olha, mais uma vez, ele é incansável, estudar pra quê, né, meu avô, pra quê? E ele não desista, ele ainda não gostou, esse é perfil excelente, viu, um, dois, três, tá travando, vem com tudo, vem com tudo, não faz a louca, não, agora vai, morfei, voltei, cliquei, tô sem energia, peraí, vou buscar, vou continuar, eu preciso mostrar, oxa, mostrei, não tá fluindo, vou no meu tempo, desconcentrei, passou as minhas me olhando ali, não, travei, travei, foi foda, olhei, uma coisa que eu faço muito, eu fico olhando o menino brincar aqui, ó, na janela de casa, dá uma saudade também, poder brincar assim, sabe, nem que fosse só por duas horinhas, que as pessoas me deixassem brincar um pouquinho na porta de casa, sabe, me esperar, assim, deixasse eu viver um pouco isso que a gente tem todos os dias, hoje em dia, eu só consigo ficar, se eu for um lugar bem longe, sem ninguém, mas ao mesmo tempo, eu ia estar no meio da galera, assim, mas é isso, né, não dá pra ter tudo, e foi eu que procurei, então, aceito e recebo, mas que dá uma saudade da, sabe, juntar os amigos, botar as travinhas ali, como ele fez, com a sandália, sem precisar de uma quadra, escondido, brincando, sabe, só desabafinho mesmo, não é reclamação não, desabafo, é isso, aproveite os amigos de vocês, e os lugares que vocês podem entrar na mente, olha só o que me faltava, briga de urubu, ah, que loucura, nunca vim ensinar a vida, é briga ou eles estão tentando acasalamento, meu irmão, quando eu fico aqui na janela de casa, eu vejo cada coisa, deve estar lutando por aquela bichinha ali que está de cor, eu acho que não está nem aí, ó, que pau do cacete, nunca vi o robô brigar, olha, 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 vai embora, isso, tá, mano, gente, pronto, aqui em casa virou agora TikTok, ah, essa não dá pra frente, vai mãe, filma, filha, você precisa estudar, estuda pra quê, mamãe, eu vou ficar rica assim, ó, firme, isso, toma beijinho, vá por mim, quase caí no meu fio aí, ó, vem a bicicleta de novo, outra parte, a bicicleta passou, mãe, continua, agora vai, pega aí, deixa eu focar, foquei, um, dois, três, de novo, tá, mãe, voltei, revolvei, sou a Barbie sim, minha mãe, a Barbie mãe, estou aqui quebrando com tudo, vou ficar famosa, isso, filha, amanhã você tem prova, tá, mãe, deixa pra lá, tô dando as costas pra prova, quero nem saber, eu só saio daqui quando eu atingi 16 milhões de receptores, ficou bom? Ficou péssimo? Agora, tinha uma que tava gritando com alto-falante, é o do dedo, não gosto não que grite, ninguém gosta de gritar na porta, tá aí, quando descer eu falo, tá bem, se eu não quiser falar todos os dias, tem problema, dele que eu passei aí pro setado, dê só um tchauzinho, tem que respeitar também, é aquela coisa que eu sempre falo, quando você vai na porta da casa de alguém, então não é obrigação nenhuma da pessoa receber, pode ser o artista que for, tem isso, entendeu? Então, o único lugar que eu não me culpo é na minha casa, em qualquer lugar público, se eu não quiser falar, se eu não sei o que, aí eu vou estar sendo um pau no cozinho, mas em casa não, entendeu? Porque tem dias que você acaba por isso, tem uma exploração dentro de casa, você tá sendo puto, você não quer sorrir pra ninguém, então isso é o que eu vou entender, né? Tchau, 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 tchau.